É no perfil das redes sociais que o motorista apaixonado em carros antigos compartilha parte do trabalho como eletricista e piloto de manobras arriscadas, perigosas. São vídeos gravados durante a noite e o dia. Essas manobras radicais, conhecidas como cavalo de pau ou borrachão, são consideradas crimes no Código Brasileiro de Trânsito. Neste caso, tudo foi visto por uma equipe da polícia militar durante o patrulhamento no setor aeroviário. O problema dessa conduta, gente, é que pode causar um acidente com vítima. Por isso, o motorista de 34 anos foi preso em flagrante. O carro apreendido está com o licenciamento vencido e, por isso, não poderia estar em circulação. A infração grave cometida pelo motorista gera multa de R$ 293,47. O condutor ainda vai receber sete pontos na CNH. Além disso, segundo a polícia, o motorista tinha passagens por tráfico de drogas e roubo, além de envolvimento com facção criminosa. Dessa vez, ele foi autuado por crime de trânsito, mas está em liberdade depois de pagar R$ 1.500 de fiança.